A nova caixa Snakebite, que foi adicionada ao CSGO há mais de uma semana, trouxe uma skin muito favorável para crafts com adesivos, que é a nova K47 Slate. Uma prima, talvez, da K-Headline, que muita gente aí está especulando que vai receber crafts insanos, envolvendo talvez iBuyPower holográfico, Titan holográfico, outros adesivos também de Kato 14. Funcionariam legal aqui nessa skin, como o LDLC, o Vox, o Dignitas, qualquer um desses, o Reason Game, inclusive. E a gente sabe que os colecionadores chineses estão aí atualmente numa missão de valorizar a porra toda, principalmente Kato 2014. E aconteceu o primeiro craft de mais de 10 mil dólares, com uma K-Slate, envolvendo adesivos de Kato 2014. E eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje, então vamos que vamos! Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca está satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera, beleza? Vamos que vamos pra notícia do vídeo de hoje. A gente tem não apenas um craft, mas dois crafts insanos que já se tem conhecimento que aconteceram aí envolvendo a nova AK-47 Slate. As últimas vendas da AK-Slate Factory News Touch Track estão aproximadamente aí 990, 940 reais. Eu acredito que o preço real dessa skin seja em torno de 500 reais. E por esse motivo, talvez, a gente não vai ter crafts aí envolvendo adesivos muito caros, né? Como os principais aí, é Power Holográfico, Taito Holográfico, Reason Holográfico. Mas, no fim do vídeo, eu preparei algo interessante pra vocês que eu vou demonstrar como seriam os crafts aí mais insanos pra essa AK. Crafts aí que poderiam passar, talvez, de 700 mil reais. Bom, o que aconteceu é o seguinte, a gente teve o primeiro craft grande aqui envolvendo AK Slate, que foi esse craft que aconteceu aqui e foi feito por um colecionador chinês. Olha só que beleza. Não é novidade pra ninguém, porque os colecionadores chineses estão dominando tudo aí. E o adesivo escolhido aí pra esse primeiro craft envolvendo AK Nova foi o Titan de Katowice 2014. Mas, a gente teve um outro craft em uma AK Slate, que eu vou mostrar pra vocês também, que aconteceu alguns dias atrás. E foi um craft aí de 4 Crown Foyles em uma Slate Factory New Stat Track. E esse aqui foi o craft feito pelo AHK, tá? O brasileiro, que provavelmente hoje tem um dos maiores inventários aí do Brasil. Um craft que custou aí, acho que 10 mil reais pra ser feito, mais o preço da AK, que ele deve ter pagado aí mil reais, né? Então, uma skin aí que, se fosse calcular, a gente gastaria quase que 11 mil reais pra conseguir fazer. Achei interessante esse craft. Vamos dar uma olhada dentro do jogo. Mas, antes, vamos entrar aqui também no inventário do chinês e inspecionar aí a Slate, né? Que ele cravitou. Vamos dar uma olhada aqui em game. Pô, mano, interessante, velho. Tem Stat Track, o que, na minha opinião, é muito bom pra um AK. Principalmente com esse craft aí de adesivos, que ela fica mais completa. E é, ele gastou aqui, galera. Só pra vocês terem uma noção. 12 mil dólares nesses adesivos, tá? Hoje, o Titan Paper, ou Titan não holográfico, como vocês conhecem, tá custando aí mais de 3 mil dólares, mano. Ele deu uma subida muito boa. Na verdade, do nada, assim, da noite pro dia, dobrou de preço. O que eu acho que pode ser manipulação do mercado. Mas o fato é que, pra craftar esse skin hoje aqui, ele ia precisar desembolsar milão da AK, mais 12 mil dólares dos quatro Titans. O nome da skin aqui ficou Black Jack. E sempre tem que ter algum caractere em chinês, né, mano? Vamos descobrir o que isso aqui significa. Daqui a uns dias, mano, eu vou fazer um curso de mandarim, velho. Tá, esses dois símbolos aqui significam pessoa. Mas eu acho que não é isso aqui, não. No vídeo que eu postei esses dias atrás, no canal, com o título em chinês, tinha uns símbolos bem parecidos. E teve um cara que comentou aqui, mano. E aquele inscrito meu que manja chinês, Xembe, falado que esse caractere aqui, sozinho, já significa pessoa. Então, esse outro caractere aqui, ou no caso, essa letra, não sei como é que chama, significa outra coisa, né? Na verdade, aqui, pra mim, parece que tem duas letras em uma só, velho. Ou essa? Bom, Shang tá sendo traduzido aqui por weight, né, que é peso. Ai, ai, mano, eu acho que a tradução disso aqui é pessoa gorda. Ou não, ou não, mano. Já no finalzinho ali, tem mais duas letras também em chinês. Uma delas sendo pessoa e a outra, que provavelmente deve ser situação. Rapaz, emoção. Que porra é essa? Por favor, alguém que entende de chinês, comenta aí embaixo qual que é o significado dessa porra. Mas se eu tiver que chutar, mano, é alguma coisa tipo assim, pessoa gorda Blackjack ama pessoa. Ai, meu Deus, é muito difícil. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, na K47 de 10 mil dólares, que acabou de ser craftada aí, né? Na verdade, 12 mil dólares, se a gente for contar aí 100% de sticker price. Caras, eu tenho que dizer o seguinte. Essa skin é muito parecida com a Headline. De verdade, ela é muito parecida. Tem algo bom, assim, talvez que ela não tem nada de vermelho, então combina um pouco mais com adesivos azuis. Mas assim, gostei do craft? Gostei. Mas eu sou muito fã de adesivo holográfico, então é meio difícil pra mim falar, assim, se um craft não holográfico tá insano, não tá insano. Eu gosto muito de adesivo holográfico. Tudo que eu quero ver é essa skin aqui com a Vapor Holográfico ou Titan. Diga aí nos comentários o que vocês acharam da AK-47 Slate craftada aí com os quatro Titans holográficos. Vocês acharam que foi uma boa ideia, que não foi? Qual que é a boa? Obviamente que isso aqui ia ficar melhor também com a minha luva azul, né? É, agora tá fazendo bem mais sentido, né, mano? Muito mais sentido, ficou mais bonito e a luva dá aquele toque a mais no craft. Mano, sendo bem sincero, se um cara me oferecesse essa skin aqui, eu pensaria em comprar, velho. Tá muito top, mano. Tá muito top. Bom, gente, eu vim aqui no perfil do HK. Ele privou tudo, mano. Como que eu vou ver essa skin dele agora, velho? Que feia da mãe, mano. Bom, por sorte, ainda dá pra gente encontrar aqui o FloatDB. Mas eu queria muito que o HK mostrasse pra gente todas as skins dele. Inclusive, eu preciso disso pra completar o top 5 de inventários BR. HK, libera aí pra nós. E gerei aqui pra vocês darem uma olhada na AK Slate do AHK. Mano, esse craft tá muito da hora, velho. Quatro Crown combina, né, mano? Com AK Headline, então também combina aí com AK Slate. E ficou bem bacana. O que vocês acharam? Não esquece de comentar aí que eu quero saber, mano. Tô curioso pra saber a opinião de vocês. Os Crown Foils, que são adesivos aí bem bonitos, valorizam ao longo do tempo. Não tanto quanto os holográficos de cada 2014, por exemplo. Mas é um craft muito top. Também gosto de ver crafts aí com três Crowns e alguma coisa diferente na madeira. Esses foram os novos crafts envolvendo as AK Slates. Ambas aí, Factor New Stat Track. E vamos ver, então, se vão surgir novos crafts. Que ao buscar aqui AK Slate, a gente vê que não tem uma grande quantidade ainda de skins com o Float baixo, né? 0.000. 0.000. Na condição Stat Track, obviamente, né? Dá pra ver aqui que, mano, só tem uma aqui, ó. Stat Track FN 0.004. O resto é tudo Factor New sem Stat Track, mano. Então, quando surgirem aí novas AKs Stat Track, obviamente, com o Float 0.000. Aí sim, acho que vai rolar alguns crafts mais interessantes. Tem uma coisa que a gente já pode fazer, que é o seguinte. Se eu equipar aqui a minha Headline e deslogar. Na hora que eu entrar aqui no server novamente, a gente pode gerar Slate com a Airby Power. Fica ligado. Gerei de uma forma secreta as AKs mais insanas possíveis aí pra essa skin nova, tá? Temos aqui, primeiramente, AK-47 Slate com 4 Airby Powers holográficos. Esse Craft aqui, meus amigos, pra fazer hoje, seria meio doideira, tá? A gente tá falando aí de 100 mil dólares. Então, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? É uma skin de mil reais, eu acho meio difícil. Temos também aí o Craft com AK Slate com os 4 Titans holográficos. Aqui, a gente já tá falando de uma brincadeirinha mais cara, porque a última venda do Titan rolo, supostamente, foi por 39 mil dólares. Vamos arredondar pra 40. Ou seja, pra comparar hoje 4 Titans rolo, a gente tem que desembolsar 160 mil dólares. Eu acho que não vai rolar a AK Slate com 4 Titans. E a AK Slate aí com 4 Reason games holográficos. Também acho que não vai acontecer, porque é bem provável que o preço do Reason já esteja aí chegando a 30 mil dólares. Sendo que a última venda aí foi por 25 mil dólares. Então, já seria aí 100 mil dólares também pra fazer este Craft. E a gente tem outros Crafts aí mais baratos, que também podem vir a acontecer. Como, por exemplo, a Slate com 4 LDLCs. Ou a Slate com 4 Vox aí também. Seria uma combinação bem bacana. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Deixem nos comentários pra mim o que você achou a respeito dessas skins aí com esses adesivos. E também as duas que eu mostrei mais cedo no vídeo. Um abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho